Salve, salve, galerinha do Vida de Piloto. E aí, suave ou não? Suave. Tamo aqui gravando um vídeo novo com quem? Com eles. Faltino, Vans, Zilini, o Elton Garcia. Mano, hoje é vídeo do vídeo do vídeo. Né, Zé, do bigode? Cadê o bigode? Mostra o bigode. Isso aí. Tá de aparelho. Então, mano, hoje a gente vai estar produzindo um material Zika, um conteúdo top. Que eu sempre falei pra vocês que a gente ia fazer, a gente tá fazendo hoje. Então, ó, a Cremosa tá aqui, o Luizinho tá aqui, o Kevin tá ali, a Vanessa tá ali. A Meia Cinco, Faltino, o Luiz. E aí, Carliteira. Carliteira já tramparam, mano, os caras metem pra trampar daquele modelo. E é aquela. Hoje tem Adventure Crew, Vans 883, o Elton Garcia, Faustino 68. Hoje é vídeo do vídeo, mano. Carlitão tá olhando pro bagulho. Mano, saindo água nos dentes ali olhando pra 65, parça. Você vai ter que dar um rolê, né, mano? Que bom, que monte de massa, mano. Você é louco, vamos lá. Não, vamos lá que agora eu quero filmar, mano. Eu acho que o Dieguinho, guloso, não vai deixar você andar, não, mano. Não vai deixar, não. Ó, o cara não vai dividir o bagulho, parça. Nossa, mano. Ó, dá pra ver que você tá olhando pro bagulho com a cara aqui, mano. Tem gosto de andar, né? É muito legal. Meu, pelo menos, eu nunca tinha visto. Essa aqui, eu não sabia. Pô, você vai ver o tanto que é forte, parça. Eu acho que é quatro. Tem embreagem já. Nossa, mano. Parece o diaqués, né? Aquelas motinhas que eles andam. Já fuziu, já. Já sujou o tênis, né, mano? E aí? O que você fala da magrela? Cara do céu, essa magrela é forte, não. O bagulho é zica, parça. Tá louco, suzão. Mas você, mano... Tá gravando uma roxinha, mano. Tá gravando uma roxinha pra caramba, mano. Tá comendo, né, comendo. Trocar. Fogueteira. Kevinho. Eita pica, que barulhão. O Hélito já tá se trocando. Vida de piloto presente, mais um rolê. É nervoso, hein? E aí? Hoje... Você é cabreiríssimo. Cabreiro, né? E aí, bigodinho, vamos fazer os 45 ou não? Hoje não, né? Ó, 50, hein? A gente aumentou, ó. Os PA tão bravos, mano. Então, vou ali me trocar também. Tá não, todo mundo vai ter que deixar o bigode. É, deixa o bigode, campanha do bigode. Galera do Vida de Piloto, tá. Joe, Luiz, Kevin. Vamos todo mundo se trocar e vamos pra pista. E aí? E aí? O que você acha que vai dar ali? Tem que dar ali? Tem que dar. O Hélito de 65 ou Faustinho? Quem você acha que dá? Acho que vai dar o Hélito, hein? Será? E aí? Será, parça? Ixi, a Vanessa tá ali, ó. Vamos ver o que dá, né? Tem que ver, né? Ixi, aí vai azedar. Ó o jeito que o Kevin já olha pra 65. O Kevin que até esses dias já tava de 65, né, Kevin? No passado, eu te mando de 65. Vamos lá ver o que que vai dar. Paz, olha o trapézio. Olha o que eu tava aí. Olha o trapézio. Rapaz, vai ficar ruim nessa motinha, mano. É forte, parça. É muito forte. É muito forte, mano. Vamos ver. Aí. Será? A gente faz a volta mais rápida com essa motinha. Desafio, mano. A gente sabe que ele pode ganhar, né? Ele pode. Não. Eu aposto ali, ó. Ali, não. O bigodinho não faz, parça. Tá ligado? É. Ele tá apostando em você. É, eu também. A gente vai andar, mas a gente vai apostar em você, velho. Demorou? Olha lá, hein. Ó. Será que você faz os... Mas eu vou devagar, não. Ele é leve, ele manda as mesas. Isso que eu falei. A próxima vinha é mais fácil. Faz os 45 ou não? De 65? Gente. Embaçado, né? Você faz 46 ou até 50? Não faço. Fiz 49 embaixo. Não, esse pé tá encardido, mano. Ô, ele tá zica. Vocês dois tão correndo? Sempre? Vocês tão irmãos? Não. Não? Meu filho. É. Ele mandou a mesa, mano. Ah, não acredito, mano. Ele é. O Kevin é a... É a cria do canal, né, Kevin? É o mascotinho. Mas tem outro. Se você for... Não sei se você vai estar aqui de boa amanhã, mas amanhã tem o japonêsinho, Marquinhos, que é o outro mascote. Os caras... Enquanto a gente tá na nossa aposta aqui, os caras tão apostando quem rala o guidão na canaleta de 65, a 65 do L. Eu vou falar pra eles lá no meio, no oitinho, que vai estar no... Você fala que rala? Aqui não, mas no ano oito, onde que rala? Ih, falhou, 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 falhou. Vai lá, mano. Eu acredito em você, cara. Vou esperar ele gravar. Acabar de gravar ali? Ah, então vamos, né? A aposta é de raspar o guidão no chão, mano. Eita, cara, aí quebrei a pista já. Tá de madeira, os caras... Agora eu quero ver. Agora o chicote vai estralar, fazendo aceleração. E aí, o que que você me fala? Vou tentar de 450 agora. Ah, quero ver, hein? Será que rala? Não rala, parça. Eu acho que não. Não vai. É muito zica, parça. Será? Acho que não rala, não. Ih! Olha lá. Vish! Ele vai perder a porta agora. Ai, não vai ralar o guidão. Opa! Quase. Quase. Você acha que o Luiz arrasta mais? Não acho. Será? Eita. Será? Não, meu. Esse cara vai também. Ele é 40 vezes campeão estadual. Ele é zica. 14 brasileiros. Queضavilha. É só o circuito. E aí? Carlinhos, hein? Bicho! É marrento, hein, velho? Puta que pariu! Ai, velho! Ixi, os caras tão apostando ali, se quebra o 65, o que que cê acha? Eu acho que se tiver que quebrar vai ser você. Ixi, rapaz do céu. Aí é complicado, hein? E ali, o que que cê fala daquele? Ixi, Maria. Cê é louco, moço? E aí? O que que cê fala? Ah, tá massa, buraqueira. Bom pra treinar. Só o pneu que não tá ajudando muito. Não. Cara. Ô, cê acabou com o pneu e o treino, mano. Cê é uma máquina. Fazer o quê? Então vamos lá, vamos dar uma respiradinha. E o próximo... Vixe, aqui é vídeo do vídeo do vídeo. Aqui não tem, esquece, parça, esquece. Vídeo do vídeo do vídeo. Esquece. Hoje o bagulho vai ser de 0 a 10, duplo aqui, de tanto vídeo. Então vamos lá, que agora você que vai colocar a roupinha. Ah, já arrancou, mano. Fazer o quê? Mota é pra você ir mesmo. Então vai. Tá grande. Tá grande, tá legal. Tá grande. Tá grande.